Oi gente, começando aqui esse vlog que pode ser o vlog do nascimento de Elis Acabamos de chegar aqui na maternidade, damos entrada pela emergência Tô sentindo as contrações de treinamento Pressão deu uma alteradinha, aí a médica achou mais prudente a gente vir pra cá Tô sem maquiagem e de máscara, né? Porque a gente já tá num ambiente que não é o apartamento da gente Mas tá tudo bem, tudo tranquilo Bebezão 3,5kg provavelmente já tá aqui E ali nós temos um paizinho Assistindo o jogo da copa Tá nervoso? Ele tá mais nervoso que eu Enfim, vai ter vários cortes aqui esse vídeo, mas depois a gente junta pra dar uma coisa só Até já já Oi gente, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal Um vídeo mais íntimo aqui pra vocês contando aqui a saga, a história do meu parto, do nascimento de Elis Pra quem não sabe, Elis, ela é o meu bebê arco-íris, né? Depois de duas perdas aí, assim, muito triste na minha vida Elis chegou assim como um sopro de esperança, sabe? Com aquele sopro de amor divino mesmo que só Deus tem pela gente Quem acompanhou, né? Eu fiz aqui um vídeo falando, assim, dos três primeiros meses de gestação Como foi a emoção e tal Os enjôos, né? Que foi bem pesado Depois eu não consegui mais gravar o do segundo e do terceiro trimestre Por questão, assim, de que falta de horário Meu e meu marido pra gente sentar aqui Então, assim, foi bem corrido Principalmente depois que começou a obra aqui em casa Foi bem cansativo Então eu acabei não trazendo, né? Mas, assim, vou falar aqui pra vocês que No final da minha gestação Eu tava com 32 semanas, né? O oitavo mês E aí a minha pressão tava, começou a oscilar Sabe? 13 por 9 Às vezes 14 por 9 12 por 8 e tal Então a médica achou prudente Eu tomar aquela injeção pra amadurecer o pulmão de Elis Caso ela precisasse nascer antes Então, assim, ficou, né? Fiquei, nossa, eu tava tão bem aqui no segundo trimestre Como assim, de repente, hipertensão? Então eu tenho já 36 anos Acabei de completar, mas Elis nasceu quando eu tinha 35 ainda Então 35 anos, né? Histórico de perda A minha mãe teve hipertensão na gravidez A minha mãe teve pré-eclampsia Então a médica ficou com medo, assim, ficou com receio E aí eu passei a fazer um acompanhamento semanal Às vezes quinzenal E aí toda semana eu fazia Ali exames de sangue, né? Fazia ultrassom também Pra ver como é que tava o crescimento de Elis E chegou A médica falou assim Vamos tirar Vamos lá com 37 semanas Eu e a doutora Vamos esperar mais uma semana Pela questão da obra Ela encarta uma bagunça Realmente eu tava acampando em casa Não teria como Elis nascer Quer dizer, teria Teria, né? Que no final ia dar um jeito Mas assim, eu achei que estaria bem mais adiantado, né? Com uma semana mais Realmente o pedreiro ficou doente A gente também ficou doente, gripado Aí eu adiei pra mais uma semana Claro que dentro daquela faixa de segurança Fazendo os exames direitinhos ali Toda semana ultrassom E aquele rastreio realmente de sangue Pra ver se tava com alguma proteína alterada As proteínas marcadoras da pré-eclampsia Mas assim, tava super bem A minha pressão em casa dava 10 por 8 12 por 8 Às vezes 10 por 6 Baixa, sabe? Eu comecei a controlar mais o sal Mas depois eu vi que assim Comecei a passar mal Porque tava faltando sal na minha dieta Aí eu coloquei de volta o sal uma parte E aí eu fiquei bem, sabe? Sem passar mal A pressão tá super baixa Então Aí eis que eu fui pra Pra maternidade num sábado Não, 26, né? Quando eu tinha completado 38 semanas Tava com 38 semanas em um dia Pra fazer o que? Que é a indução do parto Porque eu queria realmente ter parto normal Assim, dei preferência pra ter parto normal Claro que eu nunca fui daquela pessoa Que ah, só quero isso e tal Mas aí Também quer se tá certo Que é um parto normal Então vamos tentar a indução Pra quem não sabe aqui A indução Ela começa com um comprimido, né? Que é o comprimido de misoprostol Acho que é esse nome que se fala E aí esse comprimido Ele tem a missão De amolecer E abrir o colo do útero Então é o início do trabalho de parto Pra ser deflagrado O trabalho de parto Pra só aí Depois poder evoluir Pra uma ocitocina e tal Pra poder realmente O bebê vir E nascer, né? De parto normal Mas aí o que aconteceu? Eu me internei no sábado Cheguei no hospital Eu entrei pela emergência, né? Então, esqueci Senão meu plano não ia cobrir Então eu entrei pela emergência Cheguei no hospital De 1 da tarde A gente subiu pro quarto Era mais de 9 horas da noite Super cansativa Eu já tava assim Morta, acabada Eu já tinha feito tração Eu já tinha feito exame de urina Já tinha feito exame de sangue, né? Então assim Eu já tava cansada ali Fora que eu já vinha cansada aí Do final da gestação Mas aí a gente subiu pro quarto A médica foi verificar o meu colo Meu colo totalmente fechado O colo do útero Muito longo, sabe? E duro E aí ela fez Pronto, vamos começar Pra mim o pior É o toque Gente, o toque Nossa, foi pra mim a pior parte Sabe? Acho que se eu tivesse parido Normal não teria doído tanto Quanto os toques Então assim E aí a médica colocou o comprimido Ela Pronto, vamos aguardar aí Esse comprimido Ele é colocado a cada 6 horas Então pode ser colocado Até 8 comprimidos Depois podendo prolongar Por mais 8 comprimidos Mas isso eu faria jamais, gente Jamais Porque 6 vezes 8 é 48 Já dá 48 horas Já ia ficar desesperada Mas enfim Tudo pela minha filha, né? Então eu vou tentar Pra quem não sabe Aqui eu tenho trombofilia É um problema genético Então toda a minha gestação Eu tive que tomar Clexane Aquela medicação Que evita realmente O agulamento do sangue E isso previne o morte do bebê E tal Por causa disso Por isso que eu dei preferência Pelo parto normal E aí eu vou deixar passando Pra vocês um vídeo, né? Mostrando o quarto Eu chegando Colocando as coisinhas de Elis Ali o bastidorzinho Que ficou na porta Pronto Chegamos aqui no quarto Demorou Pra aprovar a internação Mas graças a Deus Deu tudo certo Pronto Esse aqui vai ser o quarto Que a gente vai ficar Né? Se precisar Eles vão trazer bola Todos aqueles apetrechos, né? Gostei bastante do quarto Tem uma caminha ali Pro paizinho Cadeira Tem uma TV com net Um ar Bem gostosinho Deixa eu acender aqui A luz do banheiro Cadê a luz do banheiro? Aqui do outro lado Aí aqui É o banheiro Vou colocar minhas coisinhas ali Depois um Um box Chuvezinho ali, ó Caso precise E tá tudo Tudo certo Se Deus quiser Vai ter sofrimento da dor Mas Vai ser uma dor boa Pra hora de Elis Chega Eu tô com cara de sono Porque eu tava deitada Lá no Na enfermaria Até subir pra cá Foram longas horas Já já eu volto E aí, ó Cheguei lá Em nove horas da noite Colocou o comprimido Aí seis horas depois Colocou o segundo Sempre fazendo toque e tal Pronto E daí A cada seis horas Viam colocar um comprimido Sendo que nada de evolução Nada Cada comprimido que colocava Eu ficava naquela esperança Naquela expectativa Eu fiz exercício, sabe Foi meio frustrante, sabe Porque o meu colo do útero Não dilatava Ele não amolecia Mas aí Tudo tem seu propósito E acredito muito em Deus Eu confiei a vida da minha filha Primeiramente a Deus E Deus Que seja feita a tua vontade Que eu vou aceitar a Deus Então Foi assim com esse foco Que eu fui internada Foi assim com esse foco Que eu Fui ter minha filha É tanto que eu cheguei na emergência Minha pressão tinha tudo Tinha tudo pra dar alta Mas tava dando dez por seis Porque eu estava super serena Super tranquila Confiando em Deus Porque se eu tinha chegado até ali Deus não ia me abandonar Nunca, jamais E aí Pronto Então assim Chegou no quinto comprimido Não teve evolução nenhuma Isso já era de madrugada Eu já estava mega cansada Sabe Assim Não tava ansiosa Ah meu Deus Eu quero logo ver minha filha Não era isso Mas eu vi que não estava evoluindo Mas os médicos Eles sempre respeitavam A minha A minha posição De mãe De querer continuar Ou querer parar Então assim A médica sempre perguntava Mi Você quer que coloque o próximo Quero Mi você tem certeza E tal Nunca fui forçada a nada De dizer assim Ah que a médica queria logo Que eu fizesse Não Não fui forçada a nada Então nessa madrugada Do quinto comprimido Para o sexto Eu chorei muito Muito naquele quarto E aí eu Conversei com meu marido E disse assim Olha realmente Assim não tá evoluindo Ele Poxa mas ainda faltam três E tal Eu disse Mas não vão ser Com três comprimidos Que eu vou ter Essa evolução toda Eu realmente assim Tô bem cansada Eu quero conhecer minha filha Mas também não preciso Tá passando por isso Sabe Acho que é uma questão De escolha Se eu posso escolher Aí ele ficou Não mas veja Mas ele falou assim O que você decidir Eu aprovo Então isso foi bem importante Pra mim E assim Eu já tava muito chorosa Aí a médica chegou Pra colocar O próximo comprimido Que já era Sete horas da manhã Do dia 28 E aí eu disse Não Não quero mais Então eu tinha passado Sábado à noite Domingo o dia inteiro A noite toda E aí segunda-feira de manhã Eu realmente cheguei Pra médica do plantão E disse Olha realmente Eu não quero mais De colocar o comprimido Ah então você vai querer Parte de cesárea Eu disse Quero parte de cesárea E isso assim Me doeu bastante Sabe porque eu ficava Com medo da questão Do clexano Mas enfim Graças a Deus Já tudo certo E aí De repente A médica chegou Minha médica chegou Na animação Com a camisa do Brasil Cheia de lantejou Porque ia ter jogo do Brasil E aí vamos fazer Não sei o que lá Não sei o que lá Mas é quanto tempo Pra mim Eu achava que Ah eu decidi Ter cesárea Então vai ser daqui Sei lá Daqui a umas 8 horas Mas não minha gente Não Era 7 e pouca da manhã Quando eu disse Que queria cesárea 9 e meia Acho que eu já tava No bloco cirúrgico 10 e 8 Morrendo de medo Morrendo de medo De medo da anestesia Gente Era um medo Que eu tinha Dessa anestesia Que assim Só passava na minha cabeça Meu Deus Eu vou morrer Minha filha Cuida da minha filha Meu Deus Eu não vou conhecer Minha filha Porque eu achava Que Já dessa injeção Eu ia morrer É um medo Gente É uma mistura Assim De sentimento Muito louca Mas ali O que eu menos tava Era ansiosa Então eu sabia Que a minha filha Ia chegar na hora dela Na hora que tivesse que ser Mesmo que não fosse Ali de parto normal E aí Pronto Aí recebi a anestesia Automaticamente Já me deitaram na maca E a médica Já foi ali Com o bisturi Meu Deus Mas eu ainda tô sentindo Sendo que é uma sensação Estranha Porque a médica Passa o bisturi E você não sente Doer Mas você sente Que tá passando Alguma coisa Sabe E aí pronto Aí a médica Pronto Gente Assim Acho que não demorou Não demorou 10 minutos Não Foi muito rápido No caso A médica Sentiu A palpô E a elis Ela tava aqui em cima Na minha costela Quando eu tinha feito A ultrassom No sábado Pra ver que tava tudo certo Ela tava bem encaixadinha Ela tava bem lá embaixo Na minha Na minha pelve Mas aí Eu não sei se pela questão Das dores Que eu senti no toque Pela questão Ali do Do trabalho de parto Que eu achava Que ia ter E tal Elis Em vez dela descer Ela subiu Não é que ela virou Mas assim É como se ela tivesse dado Uma ré Sabe O bumbum Tava aqui Embaixo da minha costela Tanto que o meu O meu corte Ele não foi aquele corte Tradicional Bem lá embaixo Bem lá embaixo Não Ele esteve Um pouquinho acima Não foi assim Ali No monte Pobiano Não Foi um pouquinho Mais acima E foi um corte Até grande Porque Elis foi grande E a médica Teve que caçar Ela lá em cima Então Assim Daí Só senti aquela Pressão mesmo E aquela emoção Meu Deus Minha filha Tá nascendo E minha marinha Já começou a chorar Aqui Eu não conseguia Falar nada Amarrada Assim Só Esperando Eu só esperava E respirava Enquanto eu estiver respirando Tá tudo certo O anestesia já tava aqui Então assim Foi tudo Gente Foi tudo Eu considero Perfeito Maravilhoso Sabe Porque Eu esperava Que seria muito mais Tenso Mas eu confesso pra vocês Que antes da anestesia entrar Quando eu fiquei naquela posição Minha gente Eu me bati Eu me tremi Assim Eu não conseguia Eu já tava Todas as vezes Assim Na maca Sabe Ali sentada Mas meu marido Tava ali A doula Tava ali Me dando suporte Também Então pra quem acha Que doula É só pro parto normal Não é Tá Mariana A minha doula Ela foi muito Maravilhosa Me acalmando Tirou as fotos De Elis Então assim Aí pronto Aí a médica Eu só senti Aquele puxão Aquele negócio Parecia que tava Arrancando Minhas trivas E aí Elis nasceu Gente Foi um momento O momento mais emocionante Da minha vida Pra quem é mãe Sabe Como é emocionante Você ter Você sentir Aquele calorzinho Ali Daquele neném Gente É impagável Impagável Não tem Nada Que se compare Nada Nada que se comparar A essa sensação De você ver ali Seu filho Gente Eu vi aquela bochechinha Rosadinha Meu Deus Mas eu chorava E meu marido Chora Foi aquele chororô Vou deixar passando Aí pra vocês Algumas imagens De Elis Então Elis Saiu gordinha Ela nasceu Com 50 centímetros Então assim Um bebezão Super saudável Graças a Deus Então agradeci Muito 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 A Deus Ali por aquele momento A equipe E foi muito rápido Daí A médica Depois só foi Realmente me costurar Colocar aquela colinha Colocou o adesivo E aí eu já fui Pro quarto Elis nasceu Com ápiga É ápiga Aquela escala Que vai até 10 Ela nasceu Com ápiga 9 Então tirou ela Da minha barriga Ela não tinha nem tirado Da minha barriga Ela tava chorando Então ela chorou Bastante E assim O pulmãozinho Tava perfeito Tava tudo perfeito É tanto que a gente Saiu do bloco cirúrgico Direto pro quarto E a gente Gente Foi muito emocionante Muito Meu Deus Eu não vou esquecer Nunca Nunca Eu posso ter 10 filhos Mas não vou esquecer Nunca do dia Que eu conheci A minha filha E ela Era do mesmo jeitinho Da minha barriga Do mesmo jeitinho Assim Quieta Sabe Naqueles momentos Ali do dia Da noite Então foi assim Experiência Inigualável Uma coisa Muito Muito rica E eu não fiquei Em momento nenhum Decepcionada Nossa Mas eu queria Normal Eu fiquei decepcionada Com meu corpo Porque eu achei Que ia ser Mais fácil Mas não Que assim Ah meu Deus do céu Porque minha filha Não veio de parto Normal De jeito nenhum Deus sabe Da minha fé Da minha vontade De ter minha filha Independente da via de parto Eu acho que isso Deveria também Entrar na cabeça De várias pessoas Agora claro Tem a questão De realmente Assim De ter sido Uma cirurgia De alto risco Tudo isso Mas deu tudo certo O que importa É que deu tudo certo Eu Não fiquei colocando Na minha cabeça Que ah Nossa Depois o meu pós-parto Vai ser horrível Eu confesso pra vocês Assim Pra mim O mais difícil Do pós-parto Até aqui Ele está com uma semana É O mais difícil até aqui Foi sabe o que A pojadura Descida do leite A frustração De eu não ter tido Colostro Mas isso aí Vai ficar pra um outro vídeo Que eu vou falar aqui Pra vocês Tudo direitinho Tá Porque realmente Assim Esse foi o meu relato De parto Uma falha na indução Que terminou com a cesárea De sucesso Por quê? Porque a minha filha Está aqui Nos meus braços Linda e saudável Então Assim Só tenho a agradecer A Deus Gente A equipe Da maternidade Santa Joana Foi também perfeita Foi maravilhosa Não tenho o que dizer Né Apesar do Entre e sai Entre e sai Então Com dois dias Depois de eles nascida Eu Eles nasciam na segunda-feira Dia do jogo do Brasil Dia 30 A gente teve alta A gente voltou pra casa E assim Foi um momento também Gente Muito Incrível Quando eu entrei aqui Que eu não passei pelo portão Com a minha filha nos braços Nossa É cada dia assim Tem sensações Sabe Diferença Então eu estou vivendo Esse momento Agora Do pós-parto E assim Eu estou aqui Gravando pra vocês Uma semana de pós-parto E eu espero poder Continuar gravando meus vídeos Né Tenha dificuldade Claro Agora mesmo Ele está ali com o pai Ela estava dormindo Né Vim pra cá Porque só quer saber de peito Mas Enfim Deu tudo certo E se você está do outro lado aí Apreensiva Ai meu Deus O parto Não pense só no parto Pense no depois Pense assim na maravilha Que é o depois Né O sofrimento Que é o depois Mas tem um sofrimento Bom Gostoso Porque tudo muda Né Ter um filho Muda tudo Como diz aquela propaganda Então assim Se você está com medo Do parto Não tenha Não tenha Eu digo pra você O seu bebê vai nascer Seja normal O cesáreo Ele vai nascer E que ele venha Muito saudável Tá É isso que eu desejo Assim pra todas as mulheres No momento ali Que eu estava sentindo A dor do Do toque A dor Daquela enfiada Daquele comprimido Eu pensava assim Deus Ajuda todas as mulheres Que estão nesse momento Agora assim como eu Nas mulheres que estão Em trabalho de parto Seja cesáreo Seja normal Ajuda elas Meu Deus Porque é um momento Assim tão difícil É um momento Tão libertador Ao mesmo tempo Né A gente precisa realmente De muita força E vai dar tudo certo Confia o teu caminho Ao Senhor E ele tudo fará E foi isso que eu fiz E foi isso que aconteceu Então foi esse aqui O vídeo de hoje gente Depois eu vou trazer Elisa aqui Pra vocês conhecerem Vou mostrar aqui no vídeo Pra vocês Apesar de que vocês Sempre vem lá no Instagram Se você não me segue No Instagram Me siga Porque eu tô postando Sempre coisinhas deles Por lá Tá bom? E se você tá chegando aqui Agora no meu canal Seja muito bem-vindo Já se inscreva Eu tenho certeza Que você vai gostar Muito do meu conteúdo Mais uma vez Muito obrigada Por assistir Um super beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti